E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot pessoal. Galera, então estou recebendo muitos comentários sobre problemas na Mi Band 4 com os passos. A Mi Band 4 não está registrando direito, os passos estão dando passos a mais, está muito diferente. Quando eu vou fazer uma atividade o número está muito estranho e N problemas com os passos na Mi Band 4. Então eu queria trazer aqui uma soluçãozinha para vocês para ver se resolve, tá pessoal? Então vamos lá, a solução até não é complicada a fazer. Você precisa ter o aplicativo Notify Fitness Form bem instalado no seu celular. Vou deixar o download dele aqui na descrição, só vocês fazerem o download e instalarem. Depois de pareado com a sua pulseira, você vai abrir o app. E aqui, você vai vir aqui onde esse bonequinho está correndo, aqui na parte superior. Clicando aqui, você vai precisar clicar aqui no botão mais, novo exercício. E aqui você vai setar o comprimento do seu passo. Você faz a medição mais ou menos de qual que é o comprimento do seu passo. Por exemplo, eu fiz a medição aqui do comprimento do meu passo, é mais ou menos 80 centímetros. Eu já até mudei essa opção e está até selecionada, porque no caso ela vai estar assim, desse jeito. E desse jeito ela vai estar selecionada. E pronto pessoal, só dar um play aqui. E a sua Mi Band vai começar a fazer a medição correta dos seus passos. Tá bom gente? Espero que essa dica aqui tenha ajudado vocês de alguma forma. Porque os relatos de os passos sendo monitorados de forma errada são bastantes. Então eu quis trazer esse jeitinho aqui brasileiro de arrumar os passos. E espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E valeu por ter assistido pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.